O chinelo é esse terceiro de mim. Cadê a minha chinela? Achei! Cadê a minha chinela? Cuidado, hein? Puta, é da praia de concha! Mano, lá em cima não vou conseguir subir, não! Tá em choque? Quem tá em choque? O chininho! Vai ficar pra trás, Matheus! Caramba! Não chega não! Pera aí! Vamos ver correndo a gente vaquia aqui agora! Pera aí! Pfff! Ave Maria! Esse aqui, Caíca! Cadê ele? Oh, vai, Matheus! Oh, por que você não veio devagar, imbecil? Olha o Matheus! Matou o Gabriel! Vem devagar, meu! Vem devagar, meu! Até o Gabriel veio, meu! Oh, caramba! Vamos esperar o burro agora! Vamos esperar o burro agora! Puff! Puff! Chegamos! Uuuu! 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 Quero que eu vou descer! Olha o imbecil lá embaixo! Olha o imbecil! Caralho, moleque! Caralho! Mare, Zia! Tchau, Mare! Uuuu! Tchau, Mare! E aí, China! Tchau, Mare! Tchau, Chino! Tchau, Mariana! Quer ajuda aí?